Música Eles são cheios de artimanhas. Alguns adoram enrolar a mulherada. Outros falam que não curtem moda. Sabem de quem eu estou falando? Isso mesmo, dos homens. E sabe qual é a nova moda entre eles? É dobrar a barra da calça. Isso já é bastante usado entre as mulheres e agora faz parte das produções masculinas. É meninas, os homens estão colocando as perninhas de fora. Vamos conferir? Essa moda não é nova e vem lá dos anos 50. Era a marca registrada dos Rockabillies, de Elvis Presley e do galã James Dean. E apareceu em Gris, filme com John Travolta. Mas hoje, a barra dobrada funciona como truque simples, visto no mundo todo para dar uma modernizada ao visual. Para dobrar a barra, você não precisa repetir o look do filme. E para não errar, opte por calças de corte reto, aquelas bem tradicionais. A barra pode ser virada uma vez, duas vezes ou três vezes. Caso você tenha pernas curtas, coxas grossas ou quadris largos, esse truque não é adequado. Barras dobradas ficam ótimas usadas com um bom jeans ou calças de alfaiataria, e um sapato Oxford, por exemplo. Pode-se usar uma camisa sociais, camisa polo e jogar por cima um cardigan ou blaze. Engana-se quem pensa que calça dobrada é só para jeans. Acredite, até nos looks sociais, cabe a barra dobrada. Claro que para sair por aí assim, o homem precisa ter muito estilo e personalidade. Use também com tênis de cano baixo ou alto. Fica legal para duas formas. Você pode alternar seu calçado de acordo com as produções. Algo mais casual comporta qualquer calçado informal. E se quiser algo mais charmoso, Dockside sempre oferece um toque de sucesso às produções. Ah, e vocês podem dobrar não só a barra da calça. Nos desfiles europeus foram vistos bermudas e camisas, com barras dobradas também entrando nessa onda. Para os menos ousados, dobrar a barra até o tornozelo já dá um tom mais moderno. E se quiser refrescar um pouco mais as pernas, mas não está a fim de dobrar muita barra de sua calça, opte por um short, pois a peça também está dentro dessa tendência que cada vez mostra mais força.